O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. Quero ler também aqui o versículo de número 20 na tradução da linguagem de hoje. O versículo 20 aqui ficou bem interessante nessa tradução. Então, quero ler para você. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Palavra de sabedoria. Algumas coisas que você precisa parar de falar urgentemente. Amado ou amada do Senhor Jesus. Deixa eu falar aqui com você sobre algumas coisas que você tem falado. O que você já falou. E não vai falar mais em nome de Jesus. E coisas que são frases que abrem brechas para o inimigo trabalhar. São palavras que atraem maldição para a minha vida. Para a sua vida. E quando a gente aprende essa palavra, a gente começa a mudar o nosso comportamento. Por isso, eu gostaria muito que você desse atenção a esta palavra. Você sabia que se você repete uma mentira muitas vezes, você começa a acreditar nessa mentira? Deixa eu repetir isso aqui para você. Se você repete uma mentira, muitas vezes você começa a acreditar nessa mentira. O que a Bíblia fala para nós fazermos com os nossos filhos para que eles cresçam no conhecimento do Senhor? A Bíblia fala para a gente ensinar a eles repetidamente. Está lá em Deuteronômio. Diz assim, tu as inculcarás. Falando sobre a palavra de Deus. Ou seja, você deve pegar a palavra de Deus e inculcar na mente do seu menino, da sua menina. Fica lá, meu filho. É isso. É isso. É isso. Repetindo. 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 Não se canse. Escreva sobre essa palavra nas portas, nos batentes. Fale dela. Quando você se assentar, quando você se levantar, quando você for dormir, quando acordar. Não se canse de repetir essa palavra para que o seu filho absorva essa palavra e aprenda. Amado, amada, da mesma forma. Se você fica repetindo para você uma mentira. Eu não sou bom nisso. Eu não sou bom nisso. Eu não sou boa nisso. Eu não sei fazer isso. Eu sempre começo as coisas e paro. Eita, Deus. Deus está falando aqui com você. Eu sempre começo as coisas e paro. Eu sou inconstante. Ah, eu sou burro. Eu sou burra. Eu sou limitado. Eu tenho problema com isso. Eu tenho problema com aquilo. Eu não sei fazer isso. Eu não gosto disso. Aí você repete. O que é que você tem repetido aí nesses últimos dias, hein? Para você. Primeiramente, deixa eu te falar um negócio aqui. Muitas limitações que você impôs para você estão só na sua mente. Viu? Eu estava vendo um vídeo. Presta atenção aqui. Falando sobre as limitações. Coisas que você diz para você. Que você não pode fazer. E está só aqui, ó. Como a gente diz para a Alicinha aqui em casa. Está só na cabecinha. Filha, está só na cabecinha. Filha. Isso é da tua imaginação. Tire isso da tua cabeça. Tudo começa aqui. Eu estava vendo um vídeo de uma mulher. Um vídeo que viralizou. Uma mulher com um cavalo. E ela finge que está colocando cabresto no cavalo. Cabresto é aquela... Que coloca ali na cabeça do cavalo, né? Aquela corda. Não sei exatamente como se chama. Mas é feito de um material como se fosse uma corda. Ali. E coloca na cabeça do cavalo. E puxa o cavalo para levar ele. Se você está puxando o cavalo, você corre. E o cavalo vai correr. Se você para, o cavalo vai parar. Se você vai para o lado direito, o cavalo vai com você para o lado esquerdo. Direito. Afinal, o cavalo está sendo puxado por você. Aí, sabe o que a mulher faz? Ela finge que está colocando o cabresto no cavalo. Mas ela não está com nada na mão. Ela vai com a mão. E finge assim que está amarrando o cabresto no cavalo. E o cavalo está sem nada. E ali ela finge que está pegando a corda. E ela sai andando. E o cavalo vai andando atrás dela. Aí a mulher, ela corre. E o cavalo corre. Achando que está sendo puxado por ela. Ela corre para a direita. E depois ela para. E o cavalo prontamente para também. Porque ele acredita que ele está puxando. Aliás, que ele está sendo puxado ali pela mulher. Por que eu conto essa história aqui para você? Porque muitas limitações você colocou. Você escreveu na sua história. E que você acredita naquilo. Você acredita que você tem um cabresto que você não tem. Você acredita. Porque você repetiu muitas vezes. Essas palavras. Você acredita. Que você nunca vai conseguir fazer isso. Você acredita. Você acredita que você não vai se envolver na obra de Deus. Porque você não tem capacidade. Porque você não foi chamado para isso. Você acredita que você não tem habilidade suficiente para enfrentar esse desafio. Você está entendendo aqui o que Deus está falando ao teu coração. Você repete para você mesmo que você não é uma boa mãe. Que você não é uma boa esposa. Você repete para você mesmo que você não é talentosa. Você repete para você mesmo que você não sabe falar. Que você não tem inteligência suficiente. Em nome de Jesus eu quero falar aqui com você essa palavra para você anular esse comportamento da sua vida. E parar de repetir mentiras para você mesmo. Porque você está acreditando nas mentiras que você conta. Você está acreditando que você tem um cabresto. E a vida vai te levando e você vai se deixando levar. Pelas coisas que você contou para você mesmo. Você está entendendo aqui? A Bíblia está dizendo, olha, as tuas palavras têm poder. E principalmente têm poder sobre você mesmo. Tudo que você fala afeta você. Afeta a sua vida. Afeta também as pessoas ao seu redor. Seja para o bem ou para o mal. Então tome muito cuidado quando você diz algumas coisas que não são verdade. Deixa eu dizer assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Primeira coisa que você precisa tirar do seu vocabulário é eu não consigo. Eu não consigo. Ei. Confie num Deus que te capacita para todas as coisas. Num Deus que te escreveu. Escreveu a tua história. E ele disse assim, olha. O que eu escrevi para ela. Eu vou capacitar ela a fazer. Aí surge aí uma oportunidade para você. E você anula. Você diz assim. Ah, eu não consigo. Eu não sou capaz. Mas quem sabe o seu líder espiritual, sua dirigente, seu pastor, nesses últimos dias disse. Oh, minha irmã. Prepara aí uma palavra. Porque no culto da terça-feira. Ou no culto introdutório. Ou no culto da mocidade. Ou na escola dominical. Você vai ter aí cinco, dez minutos de fala. Aí você disse assim. Eu não consigo. E aí você nem disse isso para o pastor. Você disse para si mesmo. E você já está dando um jeito aí de faltar o culto. E de inventar uma história para não ir. Porque você contou uma mentira para você mesmo. Você acha que você não tem habilidade suficiente para isso. Confie no Deus que te capacita. A Bíblia nos diz que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente. Ou seja, não tem limite para Ele. Não tem limite. Mais do que tudo aquilo que a gente pensa. Mais do que tudo aquilo que a gente espera. Mais do que tudo aquilo que você acha. Ele é poderoso para fazer. Agora se você disser assim. Deus, eu não consigo. Aí Deus diz. Infelizmente, minha filha. Eu não posso fazer nada por você. Ele te deu o livre-arbítrio. Quem escolhe é você. Pare de dizer. Eu não consigo. Eu não posso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Outra coisa que você tem falado. escuta aqui essa palavra. E põe ela em prática na tua vida. Exclui aí. Já exclui esse eu não consigo, tá bom? Para de dizer eu não consigo. Diga eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Outra coisa. É ninguém se importa comigo. Ei, deixa de ser vitimista. Vamos parar com esse negócio e dizer que ninguém se importa com você? Quantas vezes você já falou isso? Ninguém olha para mim. Ninguém se importa comigo. Eu estou nos minutos de sabedoria falando para você. Sobre algumas frases. Frases ou algumas coisas que você precisa parar de falar urgentemente. Que é um perigo. Que atrai maldição para a sua vida. Ninguém se importa comigo. Eita, Jesus. Eu sei que muitas vezes na vida da gente, a gente faz o melhor. Nem sempre a gente vai ter o reconhecimento. Eu sei que as donas de casa também se sentem bem solitárias, né? As mulheres. Que gostam de deixar tudo organizado. Que tem uma grande responsabilidade de manter a sua casa funcionando perfeitamente. Porque assim elas gostam. E eu sei que algumas se desdobram entre o serviço da casa, a vida profissional, a vida de mãe. E muitas vezes algumas mulheres se sentem muito sozinhas, muito solitárias. Pessoas que se sentem tão esgotadas. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Você não está sozinha. Isso é uma grande mentira. Ninguém se importa comigo. Isso é uma grande mentira. Existe alguém muito especial que se importa com você. A Bíblia nos diz lá no Salmo 139. O salmista, ele fala assim, Senhor. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sinto e quando eu me levanto. O Senhor se importa comigo. De longe, tu percebes os meus pensamentos. Ou seja, o Senhor está lá olhando para você e Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Porque você é importante para Ele. Aí o salmista, ele diz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no vento da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Veja, olha o salmista aqui revelando como Deus se importa conosco. Eu estava ainda agora pregando lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus chama os seus discípulos para os discípulos pararem de se preocupar com as coisas que não têm tanta importância e buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Aí ele diz assim, ó. Vocês ficam muito preocupados com o que vão comer, com o que vão se vestir. Aí ele diz, o Pai sabe que você precisa dessas coisas. E o teu Pai, Ele te provê. Ele revela na sua palavra de Gênesis a Apocalipse o quanto Ele se importa com você. Quando você diz ninguém se importa comigo, você está anulando o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, quando Ele deixou o resplendor da sua glória. Veio à terra em forma humana, sofreu humilhações, perseguições, desprezo, foi cuspido, chicoteado, foi coroado com espinhos, foi pregado. Lá na cruz, será que Ele não se importa? Será que Ele não se importa com você? Ei, você tem o valor e o Senhor não te capacita de acordo com a sua capacidade, com a sua beleza, com a sua inteligência, não. O Senhor, Ele não olha para você de acordo com o olhar humano. Ele olha para você com o olhar de Deus. Ele já provou que Ele te ama. Ele já provou que você tem valor. Ele já provou que Ele se importa com você. Então, em nome de Jesus, para de falar, ninguém se importa comigo. Quem sabe você aqui tem recebido o desprezo de alguém nessa terra. Mas não atraia maldição para a sua vida, dizendo que ninguém se importa com você, porque Jesus se importa com você. E tem muita gente ao teu redor também. Pessoas boas que Deus colocou na tua vida e que oram por você e você nem sabe. Pessoas que te querem tanto bem e você não consegue perceber. Coisas que nós falamos. Coisas que nós falamos. Que precisamos parar de falar urgentemente. Eu já falei aqui, ó. Eu não consigo. Parou. A partir de hoje. Outra coisa. Ninguém se importa comigo. Parou a partir de hoje. Outra coisa que você fala. E que você precisa parar de falar urgentemente. É esse problema não tem solução. Eita. Vamos parar? Em nome de Jesus. Você está me ouvindo aí? Está no rádio? Está no 88.1. Jesus está dizendo. Pare de falar que esse problema não tem solução. É outra frase. É outra coisa que a gente fala. E que dá brecha para o inimigo. Que atrai maldição para a nossa vida. Jesus disse. Lá em Lucas 1.37. Através da sua palavra. Lá em Lucas 18.27. Foi Jesus quem disse. O que é impossível para os homens. É possível. Para Deus. Então será que você poderia a partir de hoje parar de falar que esse problema não tem solução? Tome cuidado para você não ficar confessando derrota o tempo todo. Ei, filha amada. Filho amado. Deus pode mudar qualquer situação. Por mais difícil que seja essa situação. Por mais que é o teu olhar humano. Essa situação pareça extremamente barassosa. E que você diga assim. Não tem jeito. Senhor. Estou igual Moisés. Diante do mar vermelho. De um lado do outro. Deserto. E atrás vindo o exército de faraó. Senhor. Aleluia. A Bíblia tem um monte de casos sem solução. Que o Senhor deu solução para esses casos. A Bíblia mostra para a gente um endemoniado gadareno. Que vivia lá nos sepulcros. Se cortando. Gritando. Cheirando mal. Ainda mais. E vivia nu. Correndo lá pelos sepulcros. Imagino que as crianças das redondezas morriam de medo ali daquele demoniado gadareno. Porque ele era uma desgraça. A família dele já tinha esquecido dele. Porque ele era um caso sem solução. Aí Jesus chega. Expulsa aquela legião de demônios. E depois a palavra de Deus me conta. Que daqui a pouquinho. Aquele homem estava assentado. Vestido. E em perfeito juízo. Entendeu? Um caso sem solução. Que agora teve solução. Aleluia. Aquele homem fica tão apaixonado por Jesus. Que diz. Ô Jesus. Deixa eu ir com você. Aí Jesus diz. Não. Tem uma obra bem maior pra você. Volta lá na tua casa. Vai servir de testemunho lá na tua terra. Vai lá mostrar o que Deus fez na tua vida. Ah meu Deus. Imagina aquele homem chegando em casa batendo na porta. Eu não sei. A Bíblia não conta. Se aquele homem tinha esposa. Se ele tinha filhos. Se ele. É. A mãe dele ainda era viva. O pai. Os avós. Mas eu imagino ele chegando na casa da família dele. E dizendo. Olha aqui um caso sem solução. Que Deus trouxe solução. Imagina aquela mãe abraçando. Aquela esposa abraçando. Aqueles filhos abraçando. E dizendo. Papai. O que foi que houve? E ele dizendo. Não foi. Jesus de Nazaré. Que passou. Na minha vida. E mostrou o que ir. O que é impossível para os homens. É possível para Deus. Aleluia. Oh aleluia. Tenha fé. Confie no Senhor. Pare de dizer que esse problema não tem solução. Não tem nenhum problema que ele não possa resolver. Algumas coisas que você precisa parar de falar na sua vida. Eu não consigo. Ninguém se importa comigo. E esse problema não tem solução. Durante os próximos minutos de sabedoria. Eu quero continuar essa palavra com você. Mas guarde aqui. Essas três frases. Exclua elas. Do seu falar. E você vai ver. A transformação que Deus vai operar. Pare de abrir brecha para o inimigo trabalhar. Pare de se amaldiçoar. E amaldiçoar as pessoas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda esta palavra no teu coração. E setua uma benção. Para a glória do nome de Jesus.